Começaram a valer desde ontem as novas alíquotas de contribuição da Previdência Social. Quem ganha mais, paga mais. Entenda as mudanças na reportagem de Luana Karen. As mudanças atingem trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Para quem tem carteira assinada, o novo método de contribuição conta com quatro faixas. Até um salário mínimo, passa a pagar 7,5%. De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60, a contribuição agora é de 9%. Quem recebe entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40, paga 12%. E de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06, teto da Previdência Social, a alíquota é de 14%. Os servidores públicos seguem a mesma regra até o teto da Previdência. A partir daí, tem mais quatro faixas de contribuição de acordo com o salário que recebem. A alíquota máxima é de 22%. São alterações que elas, tanto no regime geral como no regime próprio dos servidores da União, elas distribuem de forma mais adequada as alíquotas de contribuição. Um dos princípios da nova Previdência era cobrar menos de quem tem menos condições, cobrar mais de quem tem mais condições, de quem ganha mais. O novo modelo de alíquotas de contribuição da nova Previdência é semelhante ao já adotado na cobrança do imposto de renda. O imposto de renda também trabalha com essas faixas progressivas. Então, se um trabalhador ganha, por exemplo, R$ 4.000,00, que ele já estaria na última faixa, que é a faixa dos 14%, a alíquota efetiva que ele vai pagar vai ser menor do que 14%. Porque sobre o primeiro salário dele, ele contribui 7,5%, depois o determinado valor ele contribui 9%, depois 12% e só o remanescente os 14%. Os trabalhadores devem começar a sentir a diferença no contra-cheque a partir de abril. Como a contribuição será por faixa salarial, é preciso que cada trabalhador faça os cálculos para descobrir qual será a alíquota efetiva. Uma pessoa que recebe exatamente o teto do INSS, por exemplo, vai contribuir com 11,69%. As mudanças só não atingem os autônomos e os segurados facultativos, que continuam seguindo o modelo antigo. Continuam valendo as mesmas alíquotas de contribuição que nós tínhamos antes. 20% para o contribuinte individual que trabalha por conta própria e para o segurado facultativo, ou 11% para o contribuinte individual que presta serviços a empresas.